Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Plano e Plano Desenvolvimento Imobiliário, referencial, terceiro trimestre de 2023. Vamos fazer primeiro a base anual, 3T23 contra o 3T22, depois faremos a base trimestral, 3T23 contra o 2T23, depois os 9 meses, alguns indicadores e custos. Vamos lá. Margem bruta avançou aqui 2.83 pontos percentuais. Margem operacional avançou 5.3 pontos percentuais, lembrando aqui 3T22 para o 3T23, ok? Margem EBITDA ajustada avançou 3.5 pontos percentuais e a margem líquida cresceu 4.98, 5 pontos percentuais aqui, arredondando. Excelente, ganhos ali nas margens. A receita líquida avançou de R$ 400 mil para R$ 556.729, um ganho de 39%. O lucro bruto avançou 52.5%, lucro operacional cresceu 107.7%, EBITDA ajustada avançou 71.4% e o lucro avançou 119% de R$ 34 mil.5 para R$ 75 mil.7. Excelente aqui, os resultados na base anual estão ótimos. Vamos ver agora aqui na base trimestral, a margem bruta caiu 3.82 pontos percentuais, a margem operacional caiu 0.85 ponto percentual, margem EBITDA ajustada caiu 0.81 ponto percentual e a margem líquida caiu 0.6 ponto percentual. A receita subiu 14% ou 71 mil aqui, passando de R$ 485 mil.5 para R$ 556 mil.7. O lucro bruto avançou 2.5%, lucro operacional cresceu 8.9%, EBITDA ajustada cresceu 9.9% e o lucro aqui avançou, lucro líquido avançou 9.8%, excelente de R$ 68 mil. Arredondando aqui R$ 69 mil para R$ 75 mil.7, muito bom, avanço aqui de R$ 6 mil, R$ 758 mil. Excelente na base trimestral aqui também, os resultados estão muito bons, apesar das quedas das margens, porém a margem líquida continua bem gordinha aqui, continua excelente. Então, está muito bom aqui realmente. Vamos ver os 9 meses agora, aproveitando, se você estiver gostando, por favor, curta o vídeo, deixa o like, isso é muito importante para os algoritmos encontrarem o vídeo e recomendarem para outras pessoas que querem aprender mais. Obrigado, vamos continuar. Agora os 9 meses, ok? Janeiro a setembro de 2022, mesmo período de 2023. Margem bruta avançou 6.67 pontos percentuais. Margem operacional avançou 6.2 pontos percentuais. A margem ebítida avançou 4.7 pontos percentuais. E a margem líquida avançou 5.76 pontos percentuais. Muito bom. A receita também avançou 35.7%. Um ganho aqui de 376.500, ou seja, saiu de 1.055 para 1.432.000. Excelente. Lucro bruto avançou 68.3%. Lucro operacional cresceu 128%. Ebítida ajustada avançou 83%. E o lucro aqui, lucro líquido, saiu de 75.894 para 185.472. Um ganho aqui de 144% ou 109.000 a mais. Excelente. 9 meses, muito bom. A gente vê que a ação, ela cresceu bastante este ano aqui, olhando pelo gráfico lá do comecinho do ano, saindo dos 3 reais. Aqui, 3.98, 4 reais. Avançou bastante graças a estes ótimos resultados, né? Vamos ver agora aqui outros números, então. A receita líquida últimos 12 meses está em 1.868.000. Lucro líquido últimos 12 meses, 243.000. Uma margem muito boa de 13%. Lucro por ação, 3.23, 37 centavos. Últimos 9 meses, 91 centavos. Últimos 12 meses, 1.19 real. Lucro por ação. Valor da ação, 11.75. PL, 12 meses aqui, 9.87. Um PL bom, ok? PL abaixo de 10. Eu acho que é um PL bom aí. Não está alto, não está caro a ação com base no PL aí, já que os resultados vêm melhorando bastante, né? PL abaixo aí de 10, eu acho um PL bom. Abaixo de 5 ali, melhor ainda. Acima de 20, eu já acho que está ficando caro, né? Passou dos 15, já fica um pouco de olho ali, né? Então, mas aqui está bom realmente, abaixo de 10. PVP, 4.02, ou seja, valor patrimonial por ação, 2 reais e 92 centavos. Estamos pagando aqui 11,75 por uma ação que vale 2,92 de acordo com o VPA, valor patrimonial por ação. Ou seja, 4 vezes mais, ok? Ou 300% aqui, ó. Capital social realizado, houve alteração aqui, 2T23 para o 3T23, passando de 168.000 para 175. Número de ações permaneceu o mesmo, valor de mercado 2.400.000, dividendos nos últimos 12 meses 1,4%. Resultado financeiro líquido foi positivo aqui, 724.000, muito bom. Já que a alavancagem está bem baixa aqui, ó. Não possui lucro nem prejuízo acumulado aqui. E a alavancagem, já mencionada aí, está bem baixa, ok? O que favorece aí um resultado financeiro líquido positivo. Positivo, excelente, alavancagem boa aqui, dívida líquida aqui 118.800.000, com o EBITDA ajustado aqui nos últimos 12 meses de 341.177. Ok, a alavancagem é muito boa. Brevemente aqui a parte dos custos, apesar de estarem bons aí os números, vamos ver, né? Por que a receita cresceu 35% e os lucros cresceram aqui 151.144, vamos lá. A receita líquida avançou aqui 9 meses, ok? Janeiro e setembro, a receita líquida avançou 35,7%. Houve um aumento aqui dos custos também de 23% ou 176.000 aqui de aumento nos custos. Porém, como a receita cresceu bastante aí, né? O lucro bruto também cresceu, ó. Descontando aqui o aumento dos custos, o lucro bruto fechou aqui em 200.000 de ganho, ok? Dos 9 meses 22 para os 9 meses 23 ou 68% a mais, excelente. Despesas, receitas, operacionais, elas cresceram 38,7%. Equivalência pátria, mas teve uma leve perda aqui, pouquinho aí em relação aos grandes números que estamos verificando. Então, não impacta tanto assim, não tem um impacto muito grande. Lucro operacional aqui passou de 96.000.8 para 220.000.6. Um ganho aqui de 128% ou 123.000.8 a mais, excelente. Resultado financeiro líquido, muito bom aqui, positivo 9 meses 22, 9 meses 23. Teve uma variação aqui positiva 12%, excelente. Lucro antes dos impostos aqui de 100.000 para 225 aqui arredondando, 123% a mais. Adicionando imposto de renda, contribuição social, fechamos com lucro consolidado aqui. 9 meses 22 de 75.893.000 e 191.199.000 aqui nos 9 meses 23, um ganho aqui de 151% excelente. E atribuído aqui aos sócios controladores de 75.894 para 185.472.000, um avanço de 144% excelente, ok? Vamos ver aqui então brevemente a evolução do valor das ações este ano. Começaram o ano lá valendo R$3,98 com base onde uma cotação R$1,62, um ganho de R$7,64 por ação ou 192% a mais no ano, excelente. Agora um ano atrás ela estava sendo cotada a R$3,59, com base na última cotação R$11,62, um ganho de R$8,03 ou 223% a mais, ok? Então realmente variações aí, cresceu muito bastante este ano. Vamos lá um pouquinho mais antes ali, quando teve a estreia aqui na Bolsa, 2020, caiu aqui, né? Foi um momento aí bem ruim, bem lá no meio da pandemia, 2021, taxa de juros aumentou. Aumentando bastante e passou a cair mais aí com o aumento da taxa de juros Selic, né? E voltou a se recuperar aqui, ó, no meio do ano de 2022, né? Desde então aí vem tendo uma performance muito boa. Vamos ver como é que estavam os números ali brevemente também, né? Vamos lá para o 4T20 rapidamente aqui, ó. 4T20, receita R$275 mil, com lucro aqui de R$49, ela costuma ter resultados bem positivos, né? Então a receita estava em R$275, comparando agora a receita aí do 3T23, R$556. Apesar aí da margem ter caído, né? Aqui 4T20, a margem estava em 18%, lucro 49% e agora está aqui em R$75, com uma margem de 13%. E lá em 2021, do 3T21, 2T21 para o 3T21, quando a Selic começou a aumentar, as ações passaram a cair. Ela estava com receita aqui de R$328 mil, com lucro de R$40 mil. E aqui teve queda de receita já, aí possivelmente os problemas, altas taxas de juros afetando os mercados. Mas ela é bem resiliente, né? Realmente aqui, ó, voltando a crescer aqui na receita, aqui teve uma queda no T23. Porém, a empresa é bem resiliente mesmo, né? Vem trazendo aí ótimos resultados. Então isso explica e justifica todo esse crescimento aqui, né? A partir de 2022, vamos aqui para o mês 7, 2022, lá nos resultados aqui, 3T22, 2T22 para o 3T22, ok? A gente vê a receita aqui aumentando, né? De R$339 mil para R$400 mil, com a R$36 mil, que teve a queda já mencionada e a recuperação. Realmente, os números aí estão muito bons, né? A empresa não tem prejuízo aqui, observado, nesses períodos que estamos olhando. Então, isso explica por que a performance vem sendo tão boa, né? Aqui realmente foram problemas aí da economia que fizeram a ação descer. Porém, com base nos resultados atuais, realmente está de parabéns, ok? Só ficar de olho agora, né? Porque ela já parou de subir aqui, porque já subiu bastante esse ano. Então, cuidado, né? Ficar de olho aí, depois sobe bastante. Temos que ter mais novidades, mais resultados aí para ver se compensa, ok? Porque já subiu muito. Bom, é isso que eu tenho para dizer em relação a Plano e Plano. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal caso não esteja inscrito ou inscrita. Desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima.